E olha, a maioria dos países do mundo pratica algum tipo de violação dos direitos humanos ou pelo menos silencia diante de crimes graves. É o que mostra o relatório de uma organização que acompanha o assunto há mais de 20 anos. No levantamento da Human Rights Watch, ONG com sede em Washington, quase ninguém escapa. A China é lembrada pela prisão do dissidente Liu Xiaobo, condenado a 11 anos de prisão por ter participado de um movimento em defesa da democracia e da liberdade de expressão. Os Estados Unidos são cobrados por manterem presos sem julgamento, em Guantánamo, e não investigarem denúncias de torturas nas prisões militares americanas no Iraque. A Rússia tem contas a prestar pela prisão e tortura de opositores políticos nas repúblicas do antigo bloco soviético. A França pela expulsão de ciganos e a perseguição a outros imigrantes. Os países da África e do Oriente Médio em geral, pela inexistência de eleições livres, a repressão aos opositores e a liberdade de expressão. O Brasil é mencionado pela superlotação dos presídios e a tortura de presos em delegacias. Há 21 anos, a Human Rights Watch acompanha a situação dos direitos humanos em todo o mundo e tem, entre seus princípios básicos, a busca da isenção.